Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um vlog, um vlog de pré-viagem, nós estamos indo pra Olambra amanhã, se Deus quiser, e eu vou compartilhar com vocês essa rotina de pré-viagem, rotina de beleza, arrumação de mala, esse dia comigo, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, tá bom? Então, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Então, gente, nós estamos indo pra Olambra amanhã, se Deus quiser, nós, eu e meu esposo, nós estamos comemorando aniversário de casamento, 10 anos de aniversário de casamento, e em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, né, esse tempo de pandemia, a gente pensou em procurar um lugar pra gente comemorar, um lugar próximo de São Paulo, aqui de São Bernardo, que é um lugar bonito e legal também. Então, a gente escolheu pra ir em Olambra, passarmos dois dias lá. Então, vamos passar, na verdade, três dias, né? Quinta, sexta e sábado, nós vamos ficar lá em Olambra. Então, nós estamos indo pra Olambra amanhã, se Deus quiser. E nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a rotina de pré-viagem. Eu vou arrumar minhas malas, vou compartilhar com vocês a rotina de beleza, vou lavar meu cabelo, vou fazer minha sobrancelha, eu mesma vou fazer aqui em casa, eu vou compartilhar com vocês, eu vou só dar uma limpadinha nela, fazer minhas unhas que estão precisando, e compartilhando com vocês esse meu dia a dia. Agora já são 10 horas da manhã, eu já fiz um monte de coisa, eu tomei meu café, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, mas eu já lavei louça, arrumei a cozinha, limpei a cozinha, fiz um monte de coisa na casa, agora eu vou compartilhar com vocês esse vídeo só de rotina de beleza, que agora eu vou, a partir de agora, desse horário de 10 horas, eu vou começar a minha rotina de beleza e começar a arrumação das malas. Mas antes de eu começar a fazer isso, começar a compartilhar com vocês a rotina de beleza, antes de eu começar a minha rotina de beleza, eu vou no mercado, na verdade eu não vou no mercado, é, eu vou no mercado pra sacar dinheiro e vou num depósito comprar cadeado, gente, porque lá em Holambra tem uma ponte que é muito bonitinha e a gente quer ir, a gente viu em alguns vídeos, pesquisou, e tem uma pontezinha que é a ponte do amor, sabe, que é o deck do amor, e a gente vai comprar um cadeado pra gente colocar o nosso cadeado lá, e a gente vai comprar aqui mesmo, porque vai que a gente vai no meio da semana, vai que não tem lugar lá pra vender, e geralmente esses lugares também que vendem é mais caro, né, então é bom já levar o nosso cadeado, então eu vou comprar o cadeado pra sacar dinheiro, e eu estou super animada, gente, pra isso, estou super ansiosa pra conhecer Holambra, é um lugar bem legal, muita gente fala muito bem de lá, é uma cidadezinha interior de São Paulo, que é bem bonitinho, e eu tô bem animada. Vai ser a primeira viagem que a gente vai fazer, depois da pandemia, gente, depois de tanto tempo, sem viajar, sem sair de casa, sem viajar mesmo, assim, a gente já foi pra outros lugares, gente, pra outros lugares, a gente já foi só em um lugar que foi Paranapiacaba, que eu compartilhei com vocês o vídeo aqui de Arrume-se Comigo, mas é pertinho, né, Paranapiacaba, então, meio que não contou como a viagem, tá, vai contar a viagem essa, a gente vai, vou começar a contar como se fosse a primeira viagem de 2020, e a primeira viagem depois da pandemia, gente, então eu tô super ansiosa, super animada. Lá em Olambra, gente, tem uns lugares bem bonitinhos que a gente quer conhecer, eu vou fazer um post no blog e compartilhando com vocês também sobre esses lugares, mas tem uns lugares que a gente tem em mente, que a gente quer visitar, que são os pontos turísticos, uns lugares bem turísticos e bem bonitinhos, a gente quer visitar as estufas de flores, de gerações, se Deus quiser, queremos visitar o Moinho dos Povos Unidos, aquela Zaca ali por levar, que é uma rua que tem bastante lojinhas bem legais, e guarda-sóis, e o Deque do Amor a gente quer visitar também, tem uns lugares que a gente tem em mente que a gente quer visitar, e eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Tem o Parque Van Gogh também, que nós queremos visitar, então tô super animada, então vamos lá, começar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, já saquei o dinheiro, já comprei o cadeado que eu tinha que comprar, deixa eu mostrar pra vocês, eu comprei mais duas máscaras e um fone de ouvido, e agora eu vou lavar meu cabelo, deixa eu mostrar pra vocês primeiro. Olha, gente, comprei mais duas máscaras, essa máscara com meus looks são um pouco azul e branco, então, comprei as duas máscaras, esse azul clarinho, esse azul escuro, comprei o cadeado, ó, pra gente gravar o nome quando chegar lá, e comprei também, gente, um fone que eu tava precisando, eu tenho aquele fone grande, tem um fone grande, mas esse aqui é melhor pra levar em viagem, é que eu comprei menos espaço. E agora, gente, eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo, vou fazer uma minha rotina de beleza lá no banheiro, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês eu secando o cabelo, e depois de secar o cabelo, vou fazer a sobrancelha, depois que lavar o cabelo, vou fazer a sobrancelha, e secar o cabelo e fazer as unhas, então vamos lá, né? Então vamos lá, gente, começar esse definitivamente, esse Arruma-se comigo, já estou atrasada, pelo que eu tô vendo aqui, já são 11h20 da manhã, e eu tenho que lavar esse cabelo, vou lavar o cabelo, vou ver se eu consigo antes do almoço lavar esse cabelo, e secar esse cabelo e fazer minha sobrancelha. Eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo da Monange, que é maravilhoso, gente, eu amo esse shampoo, foi um super achadinho, baratinho, que eu encontrei esse ano maravilhoso. Ele é aquele shampoo de alecrim com maçã, vinagre de maçã com alecrim. Então ele é maravilhoso, ele é sem parabéns, e ele fala que ele dá efeito liso prolongado. Eu amo esse shampoo, tô amando, amando, amando. Como máscara, gente, eu vou usar essas máscaras da Seda. Essa de nutrição é maravilhosa, eu amei. Se tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria essa, mas essa aqui também é muito boa, então eu fiquei na dúvida qual que eu usava, então eu vou fazer uma misturinha com essas duas máscaras, e vou aplicar no meu cabelo. Então bora lá lavar esse cabelo. Gente, já tomei meu banho, já lavei meu cabelo, já fiz minha rotina de beleza lá no banheiro. Agora, gente, eu vou dar uma arrumadinha dessa sobrancelha e arrumar essas unhas, né? Eu não vou fazer as unhas, agora vou limpar minha sobrancelha e vou tirar esses esmaltes e fazer a unha, sabe? O cutículo e tudo. Aí eu vou cegar o cabelo e vou almoçar, e depois eu faço a unha. Então bora lá. A minha sobrancelha, gente, não tá tão assim, tão, 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 sabe? É só pra tirar os fiozinhos, vocês estão dando pra ver aqui, ó, os fiozinhos que tá... que tá... que nasceram, né, fora do lugar, então só vou tirar pra amanhã tá ok, servir mais rápido pra eu me arrumar. Gente, já fiz minha sobrancelha, como eu mostro pra vocês, já tirei o esmalte velho da minha unha. E agora já são muito pouquinho da tarde e eu vou fazer o almoço, terminar de fazer o almoço pra almoçar, pra depois é que eu vou terminar de secar meu cabelo e fazer as unhas. Tô assistindo o vlog aqui da... da Lara. Enquanto eu faço o almoço, tô assistindo o vídeo da Lara. Lara Ferreira. Então vamos lá, gente, terminar de fazer esse almoço, né? A gente tem pouco tempo. Olha o que eu tô fazendo. Ovo e flor pra comer agora, meio dia e de noite, cozinhando o ovinho pra mim, daqui a pouco vou esquentar a carne e fazendo feijãozinho também. Gente, já almoçamos, agora eu vou tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu vou limpar essa louça aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Gente, acabei de finalizar meu cabelo, olha como ele ficou maravilhoso, bem brilhoso, amo, quando o cabelo se entrega. Eu usei azul de metileno semana passada e quando eu uso azul de metileno o cabelo fica incrível. Gente, enquanto eu tava finalizando o cabelo, eu tô assistindo a aula da Célia sobre acessórios, que é maravilhoso, gente. Desde a semana passada eu tô maratonando nos sete aulões que eu comprei da Célia e agora eu tô na aula de acessórios. Então enquanto eu vou arrumando o cabelo, arrumando as coisas, fazendo as coisas, eu tô escutando e escutando a aula. Agora, gente, eu vou arrumar as malas. Até que fim chega a hora de arrumar as malas, né? Eu vou arrumar a mala e vou compartilhando aqui com vocês. Depois que eu arrumo as malas aí é que eu vou fazer minhas unhas. Então vamos lá, gente, começar a arrumar essas malas, começar a arrumar as coisas pra gente viajar amanhã pra Alambra. Eu vou levar, gente, a gente vai levar, vou mostrar aqui pra vocês, tá aqui na cama. Eu já montei algumas necessárias, já estão montadinhas, já estão arrumadinhas. Eu vou mostrar pra vocês a mala que a gente vai levar. A gente vai levar a mala pequena de mão, duas mochilas e uma bolsa. Vou mostrar pra vocês. O alão tá rolando ali, gente, no colô, no notebook e eu arrumando as malas. Então vamos lá. A gente vai levar essa mala aqui, que é a mala pequenininha de mão, ó, só pra colocar as roupas mesmo, mala pequenininha de mão. Essa bolsa, que ele é bem grande, inclusive já tem alguma coisa aqui dentro. Já tem o... o tripé da câmera tá aqui dentro, já coloquei aqui dentro. Essa minha mochila e essa mochila é do Edmilson. Aí aqui tem algumas bolsinhas que eu vou organizar as roupas e alguns looks aqui. Essa necessária é pra roupa íntima, que eu ainda vou arrumar. E tem aqui algumas necessárias que eu já arrumei, já tá tudo organizado. Essas necessárias aqui vão dentro dessa bolsa, organizadinha aqui dentro. Aí eu já deixei separadinho aqui minha chapinha, o babyliss e o escovo. Eu vou levar só esses dois equipamentos de cabelo. Porque eu não pretendo lavar o cabelo lá, então, mas se acontecer alguma coisa e tal, eu vou levar só pra calção, a chapinha e o babyliss. Aí essa necessária aqui, que é uma bolsa bem grande, tá? A câmera, minhas baterias e os cabos da câmera. Aqui tem produtos de... esse daqui... nessa necessária aqui, gente, tem produtos de skincare. Nessa outra necessária tem produtos de higiene, shampoo, sabonete. Aqui tá a escova e a peça de dente nesse potinho bonitinho. Nessa necessária aqui, gente, maior, tem... eu coloquei algodão aqui na frente, nesse zíper, algodão no cotonete. E aqui tem meus produtos de maquiagem. Não vou levar tanta coisa simples de maquiagem e perfume. Tem um pouquinho as coisas de maquiagem que eu vou levar. Nessa outra necessária aqui tem os pincéis e a esponja que eu vou levar. Nessa outra necessária aqui eu coloquei um óleo de cabelo e essa pomada, essa pastinha de cabelo, pra baixar o frizz. Só vai nisso aqui nessa necessária. Nessa outra necessária aqui eu vou colocar... já coloquei algumas máscaras, mas tem que colocar mais outras máscaras limpinhas. Novas e outras que a gente já tem limpas. Vou colocar mais aqui nessa necessária. Por último, gente, nessa necessária tem alguns medicamentos. Então eu sempre gosto de levar alguns medicamentos. Tem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês direitinho. Tem doflex, doflex eu gosto de levar, bandete. Tem o Zeck, que é muito bom produto de barriga. Eno. Queria ter comprado a nosadina também, mas eu não acabei nem indo na farmácia. Mas não tem farmácia, se eu precisar, eu compro. A bolsa, eu só vou levar essas duas bolsas. Como eu tô de carro, geralmente eu só levo uma bolsa e uma mochila, ou só uma mochila. Mas se não a gente for de carro, então vamos aproveitar, né? Então eu vou levar essa bolsa e essa outra bolsa aqui, essas duas bolsas. De calçado, gente, eu só vou levar esses dois aqui. Eu tô bem econômica nessa viagem, tô querendo levar o mínimo possível. Vou levar esse tênis, eu não sei se eu vou com esse tênis, eu só vou com essa sandália. Mas serão esses dois aqui que eu vou usar durante esses dias. Então, gente, agora eu vou arrumar as roupas e os looks dentro dos saquinhos, pra colocar dentro da mala e colocar esses necessários que eu arrumei. As coisas, colocar dentro dessa bolsa e da mochila. Então vamos lá e eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Gente, depois desse vídeo, depois que eu postar esse vídeo, eu vou postar em seguida o vídeo de looks de Olambra. Então, depois que você assistiu esse vídeo, se inscreve no canal, falando aqui aleatoriamente, que depois eu tenho o vídeo de looks de Olambra, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Então deixa eu mostrar pra vocês como que eu organizei as roupas. Então, gente, eu já organizei, eu coloquei aqui a sandalinha, que eu vou levar, resolvi que eu vou de tênis, porque eu indo de tênis, eu compro menos espaço nas malas e nas mochilas. Então eu vou com a sandália. Eu vou com o tênis e a sandália, vai nas bolsas, na mochila. Aqui, olha, esses saquinhos eu separei por look. Esse aqui é o look da noite. Cada dia, pô, look, tá vendo? Cada dia é um look. Vou levar uma jaquetinha também, que tá aqui embaixo. Porque vai que faz frio. Olambra quente, né? Agora nessa época, mas vai que faz frio. Não custa nada colocar uma jaquetinha jeans na mala. Aqui tá o dia de milso. As camisetas eu coloquei nesse saquinho. As calças e os shorts eu vou colocar na mala sem saquinho, porque ocupa muito espaço. Aqui tá a nossa roupa separada do que a gente vai. Já deixei separadozinho. Então, vamos lá arrumar essa baguncinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. As malas já estão arrumadas, bem arrumadinhas. Tá vendo, é bem mais fraca. Prático, deixar tudo em necessaire, bem organizadinho, porque só por dentro da mala tá tudo arrumadinho. E aqui tá a minha, as duas bolsas que eu vou levar. E o nosso look de... Que a gente vai, que a gente vai. Então, gente, graças a Deus já tá tudo arrumadinho. É tão bom deixar tudo em necessaire, tá vendo? Organizadinho, porque só por dentro da mala rapidinho arruma. E pra trazer de volta também, bem mais prático, né? Agora, gente, finalmente eu vou fazer minha unha. Já são 5 horas da tarde, então eu vou fazer minha unha. Que agora eu faço a minha unha e fico tranquila. Gente, finalmente eu vim aqui pra mesa pra fazer a minha unha. Eu já fiz a do pé, deixa eu mostrar pra vocês. E agora eu vou fazer a da mão. Olha, gente, já fiz a dos pés. Tá bem boa, bem bonitinha. Tô amando esse tom. E agora eu vou fazer a das mãos. Gente, eu... Tô rolando demais de fazer essas unhas da mão. Tomando um cafezinho aqui. E hoje, enquanto eu gravei esse vlog, enquanto eu ia fazendo as coisas, eu assisti vários vídeos de meninas que eu sigo, que eu gosto. E agora eu tô assistindo o vídeo da Ana Lídia. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô assistindo esse vídeo da Ana Lídia. E tem uma playlist aqui, ó. De bastante vídeos que eu gosto de assistir enquanto eu faço a unha. Então, vamos lá fazer essa unha dos pés. Eu já fiz, como eu já mostrei pra vocês. Eu deixei pra fazer agora mais tarde, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que eu falei antes. Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E agora faço a unha, eu fico tranquila. Eu não fico com medo de borrar enquanto ela seca, sabe? E eu de manhã, eu já tinha tirado a cutícula. Já tinha hidratado, já tinha limpado ela. E agora é só pintar. É bem mais rápido, bem mais prático. Então, bora lá pintar essa unha. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, né? Eu escolhi esse esmalte aqui da Risqué, que é o Carmin. Que é um tom de vermelho bem fechado aqui. De acordo com a minha colorança pessoal, esse tom super harmoniza comigo. Porque eu sou alto contraste. Quanto mais escuro o esmalte for, melhor pra mim, tá? Então, eu tô amando essa cor. Comprei outra cor também aqui da Risqué, Ceplec. Vou experimentar. Porque esse tom de preto também combina comigo. Porque o alto contraste, quanto mais se distancia do tom da pele, mais bonito fica. Que mais harmônico fica. Não vou usar ele hoje, mas como eu vou viajar, então resolvi colocar uma cor mais alegre. Uma cor mais assim, aconchegante. Por isso que eu escolhi esse tom de vermelho, esse carmin. Então, bora lá. Bem hidratante, não ressecou em nada. Mas ao mesmo tempo limpou meu cabelo, manteve a hidratação, não comprometo nas pontas. Vou coar, porque é free. Um, again, I just felt like this weather's so unpredictable, and it was so foggy this morning that I just knew if I spent, like, half an hour curling my hair, the second I stepped outside, I just knew it would be cold. It's called... Light Up Trails. Light Up Trails. Acabei de fazer, gente, as unhas. Olha como ficaram lindas. Eu amei. Agora, gente, com minhas unhas prontinhas. Olha como elas estão lindas. Eu amei, eu amo essa cor. Eu vou, acho que vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu acho que vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Já são quase, são sete e meia da noite, eu tô super cansada. Eu fiz tanta coisa hoje, eu mostrei pra vocês. Rotina de beleza, arrumar as malas, arrumar na casa, sair, voltei pra casa, fui comprar coisa, cheguei e tal. Tô nessa loucura toda, eu tô super cansada. Eu não vou fazer comida hoje, a gente vai comer o que sobrou do almoço. Sobrou um pouquinho de comida, a gente não tá com tanta fome assim. Podia fazer comida, mas eu não vou fazer porque amanhã a gente vai viajar cedo. De manhã, então eu não vou fazer comida, então a gente vai comer o que sobrou do almoço. E eu vou dormir, gente. E eu continuo esse vlog com vocês no próximo vídeo, tá bom? Depois que você assistir esse vídeo, você vai assistir o próximo vídeo, espera o próximo vídeo, que é o vídeo de arrume-se comigo, tá bom? Amanhã nós vamos sair daqui cedo, cedo assim, acho que umas 9 horas da manhã, a gente sai daqui, pra gente estar chegando lá em Olambra, mais ou menos umas meio-dia, mais ou menos na hora do almoço. É um pouquinho longe, longe mas não tão longe assim, é umas 2 horas, 1 hora e meia, umas 2 horas, eu acho, 2 horas, 2 horas e um pouquinho, daqui de São Benado tá lá. A gente vai sair umas 9 horas, a gente vai ir lá pelo Rodoanel, então eu também vou compartilhar com vocês, vou fazer o vlog também da nossa ida, da nossa chegada lá. Então a gente vai sair em 9 horas, porque pra dar o tempo da gente chegar lá pra fazer o check-in na pousada onde a gente vai ficar. Então pra dar mais ou menos esse horário, a gente vai sair daqui 9 horas. Então a gente tem que dormir cedo, pra acordar cedo, porque amanhã tem mais vídeo pra gravar até amanhã comigo e tudo mais, tá bom? Então eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha partilha aqui com vocês. Eu amei compartilhar com vocês, tá bom? Gente, se você é novo, assistiu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo pra mim também, tá bom? Então eu vou dormir, vou descansar e até amanhã, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.